E aí galera bom dia são dez e trinta da manhã estamos saindo aqui da Alcoa de Tinga de Santo André já carreguei graças a deus a nota tava me esperando que a gente tava pronto deu tudo certo já estamos indo lá para Tubarão mas vamos passar em casa sábado domingo se deus quiser e vou sair segunda de madrugadinha aí vai ficar chico batanzado né isso aqui é rua Felipe Camarão vai tá muito quente aqui tá o ar aí a gente tá as paradas aqui do que é pegar a pista ali do trecho sabe que dia que é hoje hoje é dia 21 de agosto de 2015 são dez e trinta da manhã estamos no estado de São Paulo grande abc paulista aqui em Santo André São Caetano essa região aí estamos passando aqui para vamos pegar aqui a Avenida do Estado aqui ó e vamos sair lá na Anchieta para ir para o sul e ontem eu fiz um vídeo aí falando para os rapazes parceiros aí do Euroturgo simulador e rapaz tá vendo muito absurdo aí tá vendo muita gente aí não no simulador truque aí andando em velocidade altíssima principalmente pessoal que trabalha com cegonhos parceiros cegonheiros aí estão zoando no simulador truque não é bem assim tem o pessoal do ônibus aí que tá trabalhando cegonhos aí no simulador truque tá tá abusando a velocidade acha que tá carregando verdura tá dando olha tá dando o que falar tem os cara aí ó e não adianta dizer que não tem porque eu sei que tem tá tampando a visão ali então galera não adianta dizer que não tem porque eu sei que tem tem cara comprando até rebite no simulador truque tô sabendo ah já é mais a carga horária não tem essa carga horária tem que andar devagar andar de boa o nome já dizia simulador truque tem que simular como se fosse a realidade tem os caras brincando da quebra de asa no simulador truque eu tô sabendo semana passada teve um menino que sofreu dois incidentes com um caminhão ele tava falando para mim simulador truque isso é um absurdo é inadmissível o pessoal acha que jogo é brincadeira ou leva a sério ou não joga não vem queimar a cara não vem queimar a classe não porque isso aí não funciona você tem que seguir as normas de truque por isso que tem cara que tá com o caminhão tudo arrebentado não tem crédito nem para arrumar o caminhão o carinha arrebentando todo mundo joga todo mundo para fora não respeita a velocidade não respeita os carros pequenos não respeita o cara que tem um caminhãozinho mais velho tá entrando tem cara tá entrando em curva a cento e vinte por hora rapaz que que é isso de noite por chuva esse pode sair um absurdo não não tem cabimento galera ou respeita ou desliga o computador não tem condição Deus bruto aí os meninos colocaram no Facebook lá os bruto a gente tá demais viu aqui aí no YouTube não dá não dá para fora as fotos do jogo mas no Facebook no Facebook tá viu tem gente que abusa demais rapaz aí é um jogo é um jogo mas é é um simulador se ali um jogo tá dizendo você tem que andar 80 você tem que andar 80 não dá nada dá sim é uma questão de consciência você tem que ter consciência tá é porque não é porque é jogo você pode sair fazendo cagada aí para aquele lado é e acabar arrebentando é e acabar arrebentando é tudo que vem pela frente aí não é bem assim galera tem que ter respeito tem que ser uma um jogo normal fazer como se fosse de verdade mesmo porque tem gente que acha que é porque é um jogo pode sair dando quebrado de asa hein tem um menino que mostrou um caminhão ontem o caminhão ontem tá tão arteado tão arteado que se ele passasse tão alombado ele arrancava o motor deixava o motor na lombada pô o que que é isso pra quem arquear o caminhão desse jeito xenon não tem um caminhão que você não vê com xenon é bonito é bonito eu acho bonito mas pô o cara não baixa a luz quando vai dar quando tá passando de noite tem cara olha o que tem de gente fazendo cagada no simulador de truque que não merecia nem ter um computador em casa nem ter o jogo tem que tomar o jogo do cara fica desbelecendo a classe tem cara pegando mulher na estrada que eu tô sabendo tô sabendo tô sabendo tem cara comprando remite tem cara que tá trabalhando sem cinto eu tô sabendo tô sabendo o pessoal tá falando tem cara dando quebrada de asa aí que eu tô sabendo também gente não é isso não é bem assim o jogo é sério ou joga sério ou não joga tá que quando você for cair pra estrada se você não tiver o pico de respeito e noção que nem no jogo você não você não merece ter jogo tem cara que não tá aí vai batendo todo mundo anda 120 por hora é mas tem horário gente não interessa tem que carregar não interessa tem que carregar não interessa anda dentro da norma ou você anda dentro da norma ou joga o jogo fora não adianta não vem querer me convencer que é porque é um jogo não sei o que não sei o que não, não tem ou é profissional ou não é o cara que é profissional no jogo ele vai ser um bom profissional na na estrada olha 90% dos parceiros do jogo de simulador que não respeita automóvel e tá no código nacional de trânsito o maior tem que cuidar do menor tem cara que joga carna pra fora esse menino falou aí que tem um motoqueiro e quase se matou-se que vinha acordando ele pela pela direita e ele não sei o que e ele é motoqueiro jogou não é sim é uma vida o que que é isso tem cara que o caminho todo arrebentou toda semana na oficina F5, F5, F5 toda semana porque sabe trabalhar sabe trabalhar chega nas docas vai arrebentando tudo bate aqui bate ali não tem pingo de paciência aí vai mesmo né é isso galera vamos ter consciência no jogo vamos ter paciência vamos jogar sério o trabalho é sério tem que ser uma pessoa que faça as coisas corretas eu quero deixar um grande abraço pra galera que joga no simulador meu truque no ônibus tem uns ônibus muito bonito no simulador e a galera que trabalha com truque também tem uns truques bonitos aí vai ter uns exagerados aí que parecem os caminhões paianos né tudo enfeitado pessoal que joga com a ceboinha pessoal que joga com o bitrem pessoal que joga com o 3 quarto pessoal que joga com com o ziveco tem bastante gente pessoal que joga com o siscânia mas vamos ter mais cuidado galera vamos ter mais respeito vamos ter mais consideração pelas pessoas não é bem assim não tá tô falando sério viu como é que tá o ângulo aí vocês tão gostando aí agora vamos sair no aqui do domínio dos estados vamos pegar aqui acho que é pra esses maias pra esses maias aí ó o cara tá no jogo o cara não tem nem paciência porque aí já vai quer passar pelo lado já quer jogar pô o que que é isso não respeita ninguém cola na traseira dos outros não mantém a distância segmento entra nas curvas moendo a 100 por hora que isso gente isso aí não é jogo isso aí é um é um assassino's greed o que é isso se for pra se matar na estrada é melhor nem jogar depois vai pra estrada mais tarde vai pra estrada aí e vai querer fazer a mesma coisa que faz no jogo fazer curva 110 jogar todo mundo pra fora dá licença você é profissional nós tem que ter cuidado com os outros agora vamos passar a subir aqui vamos pegar a prédice do maia ali tem jeito que você tá certo o cara tá do teu lado ele em vez de voltar ou acelerar não ele fica até acompanhando do teu lado ali pra você ficar trancado às vezes no lugar quando a gente não conhece bem a pista às vezes você vai indo assim você pega uma saída uma caçã no viadu o cara tá aqui do teu lado se diminui pra ver se ele vai não ele diminui também se acelera ele acelera também ao invés de pegar e desenvolver pra você não precisar ter que parar ali no meio do trânsito pra poder fazer o desvio o cara fica andando do lado por isso que eu digo tem que ter paciência vocês que andam jogando aí fazendo cagada no computador pelo amor de Deus tem cara aí que tá virado só em prego tem que tanto tomar ribite pra ficar jogando esse dia tinha um cara jogando era 4 horas da manhã rapaz desde as 11 da noite até 4 horas da manhã vê se pode e dá de tomar guaraná coca e que isso isso aí é ribite tem os caras tomando ribite pra ficar jogando até com madrugada falta de respeito depois de arrebento tem que amarra a carga coloca a carga de qualquer jeito em cima não respeita os outros não respeita a cancela não respeita a pedágio teve um cara esse dia que eu fui com tudo a cancela do pedágio só pra bater na cancela só pra ver que eu sei que ele tá me falando pra ver se o que que tava joga sério joga sério aí galera tamo subindo aqui de novo prestes maia deixar um grande abraço aí pro meu amigo que veio me visitar ali o Tadeu Silva o menino que trabalha lá dentro da Alcoa o Ricardo Veiga que me acompanha em meus vídeos no YouTube foi um show de bola conhecer a galera aí muito bom galera onde eu passo não conhecendo gente tô ficando mais pegando mais amizade que a galera ó o etanol aqui ó 1,69 gasolina 2,9 gasolina 2,80 editivada 2,80 também e o óculos 1,70 não dá nada o bateu os caras que jogam com um caminhãozinho pequeno assim também ó o problema é que tem cara que começa a querer jogar ele já quer que começar a jogar lá com o bitrem daí não sabe manobrar não sabe entrar numa doca não sabe ficar se batendo uma hora pra pôr o caminhão o cara começa a jogar com o caminhão pequeno como se fosse na vida real entendeu o cara já quer começar com o Globetrotter já quer começar a dirigir no V8 ó não é assim né gente o cara não pega a carteira você tem que ter quantas horas de simulador pra você trabalhar com o V8 com o FH com o Invecão ó não é o cara começou a jogar hoje já quer trabalhar com o bitrem ó aí chega numa doca lá fica duas horas pra encostar uma carreta que não consegue manobrar ok ainda fica batendo em tudo aí que isso começa com o caminhão pequeno depois vai mudando vai comprando outros caminhão vai montando sua frotinha gente eu falo pra vocês não joga esse jogo eu não sei como é que funciona tudo que eu falo aqui é porque o pessoal comenta comigo aí como é que é mas quero deixar meu grande abraço aí pra minha cadeira do povo aí ó quis dizer que tem uma galerão que acompanha e curte então deixar minha consideração meu salve meu abraço pra todo mundo aí pra quem não sabe do que eu tô falando galera isso aí é um jogo que tem aí no computador que simula você trabalhar com o caminhão chama Euro Truque Simulador 2 vocês tem um né aí é tudo é como se fosse uma realidade você trabalhar com o caminhão tem despesa tem pedágio tem que parar pra comer tem cara que tá rodando demais não para tem um menino que fica 5, 6 horas jogando sem parar isso aí é prejudicial tô avançando então é um jogo que simula você trabalhar com o caminhão só que tem cara que acha que é brincadeira não é não é é coisa séria o que mais tem no Euro é excesso de velocidade excesso de velocidade pode ver excesso de velocidade é o que mais tem e a falta de respeito com os outros veículos isso aí não pode saindo aqui ó daqui a pouquinho ali na frente eu vou pegar manchido não sei como é que tá saindo o som não sei como é que tá a resolução essa câmera aí que eu tô gravando é a câmera frontal do celular é a câmera de 5 mega não sei tá gravando em 1280 em HD mas eu não sei como é que tá a resolução se tá saindo boa o áudio vocês tem que comentar aí eu quero que vocês façam aí o pessoal que estão os parceiros que trabalham com o Eurotruc aí façam um comentário aí do seu caminhão como que ele é que tipo de caminhão que é que marca que é se é Scania se é um Iveco o que que ele tem se é carroceria se é Barrul se é Sidra se é Btrain o que que tá puxando tá andando mais em que região você tá andando mais para o GES mais com o Sul deixa teu comentário aí no vídeo quero dar uma olhada aí como é que tá o serviço de vocês aí se eu trabalho com combustível tá puxando pra onde tá carregando aonde e tá na descreve descreve um pouco o pessoal que tá no Facebook pega e coloca a foto ali faça uma breve descrição ali do seu caminhão e aonde é que tá trabalhando e o pessoal do YouTube que não tem como botar a foto é escreve ali onde é que tá trabalhando o que que tá puxando como que é teu caminhão óbvio o caminhão já irão eu trabalho com a câmera fria eu trabalho com um Scania R440 automatizado câmera fria eu puxo lá da Copercarga puxo não sei aonde puxo pra lá alguém aí já montou lá no Chile com o simulador? não né alguém já subiu a Cordilheira dos Andres? eu conheço lá hein alguém já passou lá perto do deserto da Tacama com o Eurotrux? é eu já conheço naquela região lá faz um tempo que eu não vou pra lá mas eu conheço lá sim então galera deixa um comentário aí de que que vocês andam puxando que vocês andam fazendo cruzitado tal coisa aqui galera aqui foi por onde eu vim ó lado esquerdo agora eu vou pegar aqui vou pegar a enxieta agora galera tome cuidado com isso aqui que eu tô falando tome cuidado pra não tombar o caminhão aqui ó dessas curvinhas às vezes você faz a curva mas a carga não faz vejo muito o caminhão tombando a dez vinte por hora o cara pega entra de balada ali ele consegue fazer a curva mas a carga não faz então tome muito cuidado com isso aí pessoal aí pessoal vou pegar agora aí virando isso aqui chico bacanizado saindo do mundo rapaz daqui a pouquinho aqui em casa ô beleza ó esse negócio também de sair da pista devagarinho e jogar na na pista de de alta velocidade tem que ter muito cuidado se você ver que não dá para porque a preferência é daqui ó da via para ah mas eu vou perder o embalo não interessa para olha lá preferencial para aqui e espera o fluxo passar e você entra agora se você ver que dá pega a ficha a faixa de aceleração e acelera pra poder entrar no fluxo não entra a 40 por hora numa rodovia saindo uma via secundária a 40 por hora sujeito a causar um acidente e fazer causando um grande transtorno aí não dá né não dá para ser feliz galera vou deixar o vídeo aí dá muito para não ficar muito comprido espero que vocês tenham gostado da ideia de brincar um pouquinho conversar trocar ideia na verdade é tudo uma descontração para a gente interagir com vocês deixa um comentário aí sobre o caminho de vocês pessoal do Eurotruque para onde estão puxando dando palpite conversando é tudo interagindo galera tudo interagindo trocando ideia brincando eu adoro vocês adoro brincar adoro conversar com vocês para mim é tudo uma uma grande uma grande família uma pesadinha aqui ó vou puxar aí e logo ali na frente eu vou pegar o Rodoanel no sentido Regis 2040 e vamos seguir viagem valeu galera um abraço um ótimo final de semana para vocês ótimo sábado ótima sexta ótimo domingo compartilha o vídeo para mim o maior prazer é quando vocês compartilham o vídeo eu amo se tem uma coisa que eu gosto disso é quando vocês compartilham o vídeo ou no face ou no próprio canal do youtube ou no google mais qualquer lugar eu amo para mim meu objetivo é isso valeu galera um abraço